Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você aqui no Repórter NBR as notícias do Poder Executivo Federal. Retomar o crescimento do país e gerar empregos, esse é o foco principal do programa de parcerias de investimentos. Hoje, na abertura da reunião do PPI, o presidente Michel Temer falou que a ideia é alavancar investimentos no Brasil. A ideia básica deste programa de parcerias de investimentos naturalmente visa, em primeiro lugar, ao crescimento econômico do país. Mas como consequência natural, é exatamente a abertura de empregos. Porque do instante que nós tivermos uma atividade bastante expressiva na área industrial, na área da construção, nas rodovias, aeroportos, ferrovias, tudo que vamos dar abertura para essa atividade, ou continuar a dar abertura, eu acho que a ideia básica é exatamente esta, será uma produção pública com vistas ao incentivo nessa parceria público-privada para que haja muitos empregos no país. O poder público não pode fazer tudo, o poder público tem que ter a presença da iniciativa privada. Sempre, volto a dizer, como agente indutor do desenvolvimento e produtor de empregos no país. Depois da reunião, o ministro Moreira Franco explicou quais ações são necessárias para garantir a geração de empregos no país. Gerar emprego não é um ato de vontade. Gerar emprego é um esforço de você transformar no plano econômico, sobretudo, a realidade. E você precisa crescer. A geração de emprego é fruto de uma política econômica que tenha compromissos com alguns fundamentos macroeconômicos, que geram confiança, gera segurança, gera estabilidade para que o investidor tenha o ânimo de fazer os seus investimentos. E o investimento é a fonte do crescimento e a geração de emprego decorre daí. Hoje, também no Palácio do Planalto, dando sequência a uma série de encontros com empresários de todo o país, o presidente Michel Temer recebeu representantes da região centro-oeste do Espírito Santo. Michel Temer recebeu sugestões para fortalecer e melhorar a infraestrutura do setor. Segundo o presidente da CNI, Robson Andrade, os empresários discutiram medidas de desenvolvimento das empresas, como a necessidade de capital de giro e, para isso, reivindicaram mais crédito e financiamento do BNDES. Apresentamos ao presidente Temer uma radiografia da indústria nos estados, das dificuldades que tem enfrentado e discutimos alguns temas que são relevantes e importantes para o desenvolvimento das empresas. Estabelecer o equilíbrio das contas públicas é fundamental para a retomada do crescimento da economia brasileira. É o que destacou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante encontro com empresários na noite de segunda-feira em São Paulo. De acordo com o ministro, para isso, é fundamental a aprovação da proposta de emenda constitucional que limita pelos próximos 20 anos o crescimento dos gastos públicos e a inflação do ano anterior. O maior problema do Brasil hoje é a recessão e o desemprego, que são duas coisas que reforçam-se mutuamente. Na medida que a recessão aumenta o desemprego, o aumento do desemprego diminui o consumo e aumenta a recessão. Portanto, o que nós temos que fazer é tomar as medidas necessárias para que o país volte a crescer. E, para isso, é necessário o equilíbrio das contas públicas. No momento em que o governo corta as suas despesas no sentido de limitar fortemente o crescimento dos gastos públicos nos próximos anos, seja com as reformas fundamentais, como com a reforma previdenciária e outras, mas, principalmente, com a aprovação de um teto, um limite para o crescimento dos próximos anos, isto aí já começa a criar uma expectativa positiva e o aumento da confiança dos empresários, dos consumidores, já começa a impulsionar a economia. Para o ministro da Fazenda, a retomada da confiança por parte dos consumidores, empresários e investidores reflete na arrecadação tributária e ajuda no ajuste das contas do governo. Meirelles disse ainda que não há dúvidas da trajetória de crescimento do país. Ouro, prata e bronze. Nesta terça-feira, o Brasil conquistou três medalhas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. O Brasil ganhou medalha de ouro no revezamento 4 por 100 metros masculino, classes T11 a T13. Diogo da Silva, Daniel Silva, Gustavo Henrique Araújo e Felipe Gomes formaram o quarteto brasileiro que garantiu um novo recorde para a modalidade. Fomos ainda prata no levantamento de peso masculino até 88 quilos. Evânio da Silva conseguiu levantar 210 quilos. Já a medalha de bronze veio no atletismo com Edson Pinheiro, no 100 metros masculino, classe T38. E teve ainda mais uma medalha. O brasileiro Matheus Evangelista ficou com a prata na prova do salto em distância da classe T77. Aliás, T37. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.